Se você queria cantar, se divertir, dançar por lá Chegou a hora, é agora que é o bar Aqui não tem espaço pra despeza, veja que beleza Tenho certeza que não faltará Um motivo pra riso, hip-hop, é isso Liberdade de expressão, nosso compromisso é saber Você tem que ir pela vida sonora Se afastando da brilha, da violência e da troca Tanto daqui do final, pode acreditar em uma noção A sua valorização, muita diversão Aqui também há, temos que cantar Pra todo mundo dançar, pra fortalecer Você pode admirar, agora que está junto com a gente o refrão E está prestes a escondar, todo mundo está complicado Queremos ouvir as palmas, queremos sentir na alma O poder do som, sabemos que é muito bom No novo a sua voz, queremos cantar Queremos ouvir as palmas, queremos sentir na alma O poder do som, sabemos que é muito bom No novo a sua voz, queremos sempre cantar Cantar, cantar, cantar Queremos sentir poder do som Queremos sentir liberdade Queremos sentir poder do som O poder do som, sabemos que é muito bom Eu não canto a dor, prefiro amor Com a vida de canta, 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 chega mais de perto Criou com a coisa sem o seu certo, vou discutir a night Vinha não amarece, capítulo nova, tudo faz um Strike, é verão, a noite me chama Cheia de sedução, mas também ninguém engana Nem grana, nem toma, nem homem nem mulher Faça a vida na boa, só pra ver como é Se o sol caminhar tocando, vai pra vida É, eu vou, cima, entre no clima Seu break, aí, loucura é o que? Não sei o que saber curtir, na boa, na moral Você ficar se destruindo à toa Respeito você, cada um, cada um Só não quero que você seja apenas um Há tanta forma de curtir, você pode crer O vídeo da noite depende só de você Alguém com certeza espera você chegar A resposta vai na fé, deixa lá Se quiser curtir, então vai Mas só se for, vai É isso aí, quero que todo mundo tá na palma Um, dois, três, um Queremos ouvir as palmas Queremos sentir na alma O poder do sol, sabemos que é muito bom Um, dois, três, um Queremos ouvir as palmas Queremos ouvir as palmas Queremos ouvir as palmas Queremos sentir na alma Tchau, 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 tchau. Queremos ouvir as palmas, queremos sentir na alma O poder do sol, sabemos que é muito bom E de novo é só voz, queremos sempre cantar Queremos ouvir as palmas, queremos sentir na alma O poder do sol, sabemos que é muito bom E de novo é só voz, queremos sempre cantar Cantar, cantar, cantar É isso aí galera, parabéns pra vocês, palmas pra vocês